Database é a obra? Vem aí, gente! Vem aí, porque em breve a gente vai ter um novo QG Database 2024 pra chamar de nosso. Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que tá o nosso atual setup, como eu coloquei as coisas do cenário, onde que eu tô trabalhando, onde que eu tô editando vídeos, escrevendo os roteiros, fazendo as lives e tudo mais. Porque, pra quem não sabe, eu me mudei recentemente, faz um mês e pouquinho que eu mudei de casa e agora a gente tá com um setup provisório. Por quê? Porque o nosso QG Database vai passar por mudanças. Inclusive, eu quero agradecer todo mundo que colaborou com o Donate, Superchat e tudo mais e palavras de apoio moral também, pra que a gente pudesse tornar essas mudanças uma realidade. Tá dando um pouco de eco aqui. Por quê? Porque tá tudo meio provisório. Mas, em breve, teremos grandes novidades aqui. E esse aqui é o setup antes, que eu vou mostrar pra vocês. E depois, a gente vai fazer mais um vídeo do setup depois também, tá, gente? Então, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito. E se você gosta de vídeos assim, já deixa o seu like, já compartilha, etc e tal. Tudo que ajuda, né? O criador de conteúdo e tal. Inclusive, a gente fez um setup no começo do ano, que era uma coisa que a galera pedia bastante pra mostrar como era e tudo. A gente tinha também recém mudado vários equipamentos, né? do nosso QG. E agora a gente tá fazendo o setup 2024 antes. E em breve, a gente vai ter o setup 2024 depois. Revolution. Né? Já botando um re nas coisas. Porque vocês sabem que eu adoro colocar um re em maiúsculo em tudo. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que está agora. E depois vocês vão saber como vai ficar depois. Ó, gente, nosso estúdio tá assim. Vocês estão vendo que tá dando até um eco. Mas tá assim por enquanto. Essa aqui é a minha mesa. Essa daqui é a mesa do Teteus. E aí vocês lembram que eu tinha aquela estante de vidro, né? Da Buro House, ó. Inclusive, Buro House, muito obrigada, viu? Vocês são incríveis. Eles me mandaram em 2020 essa estante. A estátua não, tá, gente? Só a estante. E ela ficou no nosso estúdio, no nosso cenário, por muitos anos, né? E aí, gente, ó. O vidro quebrou. O vidro da esquerda tá espatifou. Eu até comentei sobre isso nas redes e na aba comunidade do canal. E eu já ia dar essa estante aqui pro Teteus. E aí ele colocou, ó, vários... Olha a publi de graça ali, né? Pra operadora de internet. Ele colocou os bonecos dele. Ficou essa minha foto aqui presa. Que ele não conseguiu tirar. Mas depois a gente vai dar um jeito de tirar. E aí a gente colocou funcos. A gente colocou... A gente não, ele colocou, né? Bonecos e tal. Inclusive, gente, ó. Olha que lindos esses bonecos. Eu falo que é tipo um funco lá do Japão. A gente comprou lá, inclusive. E eles são muito lindos, gente. Sério. Eu quero comprar mais deles. Porque eles são muito lindos. Eu sonho com uma coleção desses bonecos. Que a marca deles é... Não vai aparecer aqui, né? Kill Posket. É um quê? Que Posket, tá? Eu sonho com o dia em que vai ter de Resident Evil desses bonecos também. E aí eu dei, então, essa estante aqui pro Teteus. Teteus, tá? E aí, ó. Aqui tá o nosso cenário provisório. Essa mesa que vocês estão vendo aqui. Ela ficava lá na... Ela era... Ó, não sei se vocês vão lembrar. Lá pra 2019, 2020, eu fazia lives com essa mesa aqui. Eu colocava meu notebook em cima. Colocava meu outro monitor. Ficava tudo meio apertado. Mas eu usava ela. Depois eu coloquei ela no cenário pra colocar, tipo, meu notebook. Meu material de estudo de japonês e tal. E não aparecia no cenário. Então, ela não aparecia. Depois eu substituí por essa aqui, ó. Né? Mas, enfim. Aí eu coloquei ela aqui. Por enquanto. Que a gente trouxe ela da mudança. Eu quero ver se eu vendo ela depois. Né? E a nossa primeira estante. Eu comprei essa estante quando eu me mudei pra Curitiba. Porque o cenário lá de São Paulo, antigão, gente. Assim, database do Velho Testamento, tá? Ele era uma estante preta. Eu não sei se vocês vão lembrar. Vocês podem olhar os vídeos antigos do canal. Era uma estante preta. Um cenário todo preto. Aí, quando eu vim pra Curitiba, eu comprei essa estante aqui pra começar a montar o meu cenário. Porque eu não tinha o cenário ainda, né? Então, eu comprei. E, ó. Eu montei assim, por enquanto, ó. Esse cenário aqui. Pros vídeos do canal. Então, vocês estão vendo que tá saindo muito vídeo do canal com esse cenário aqui. Mas, em breve, tudo irá mudar. Fazer aquelas transições, sabe? Assim, ó. Aguardem. Mas, ó. Por enquanto, então. O nosso estúdio, ele tá assim. Ele tá dando eco porque na janela ainda não tem uma cortina também. E também porque essa estante aqui, ela vai ter uma profundidade maior. E a nossa bancada aqui, que vai ter uma bancadona aqui. Ela também vai ter uma profundidade maior. E, claro, né? Vai ter prateleira ali. A gente vai colocar a cortina. O ar-condicionado vai continuar aqui, né? Ah, aliás. Eu reclamei do ar-condicionado esses dias. Que tava ventando em cima de mim. Aí, a gente comprou isso aqui, ó. No Mercado Livre. E isso poderia ser uma publi pro Mercado Livre. Mas não é. Tá, Mercado Livre? Mas a gente comprou essa aba. E aí, ela pega e direciona o vento só pro Teteus. Porque, assim, gente. Eu não gosto de ambiente gelado. Tipo assim, do ar-condicionado gelado, batendo na minha cara. Porque eu passo mal. Porque eu tenho rinite, tenho asma. Eu gosto do ambiente refrigerado. Eu gosto do ambiente fresquinho. Eu não uso o ar-condicionado como ventilador. Ah, e aí a ring light também, por enquanto, ela vai ficar aqui. E aí, eu tô pensando em depois... Foca, obrigada. Colocar a ring light, talvez, presa na parede. Aqui, assim, ó. Eu não sei ainda. Aqui, ela tá até troncha, ó. Toda chocha, capenga. Caindo. Que ela é meio molenga. Aí, depois, eu quero ver, gente. Um plano de iluminação. Por enquanto, ó. A gente só tem... Uma lâmpada. Um ring light. E um sonho, Brasil. Mas, depois que tiver tudo arrumado. Aqui, eu quero ver se eu faço um plano de iluminação. Eu não entendo nada dessas coisas. Vocês sabem que eu sou de humanas. Mas, eu quero fazer um plano de iluminação bem legal aqui. Pra esse cenário. Pro cenário das lives. Pro cenário dos vídeos. E pra também dar um grau aqui, ó. Na nossa estante maravilhosa. Mas, por enquanto, nosso cenário está assim. E, em breve, teremos novidades. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Vocês sabem que eu não sou muito boa em fazer vlog. Né? Então, deixa aquela mensagem de apoio. Tipo assim, Moni, não tá perfeito? Mas, assim, antes feito do que perfeito. Sabe? Só pra eu ficar feliz. Enfim. Logo, logo, teremos novidades por aqui. Então, fiquem ligados no canal. Ativa a notificação. Ativa o sininho. A coisa toda, vocês já sabem. Comenta bastante aqui embaixo. Engajamento é importante aqui na plataforma. E eu conto muito com vocês. E, gente. Mais uma vez. Muito obrigada por toda a confiança que vocês têm no meu trabalho. E, novidades, vem aí. Beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.